FlavinhoCDS.com.net Tamo de volta Dona Creuza T.S. Estúdio Ricardo Tecla meu filho, aquele abraço Essa aqui é nossa, meu filho, mas mãe assim ó Eu fui vender caqui no sítio do meu avô Perto de oito horas o caqui acabou Eu fui vender caqui no sítio do meu avô Perto de oito horas o caqui acabou Cabocca que vambora 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 Rapaz, eu fui e mamãe, eu falei que não ia gravar, mas sabe né Desculpa mãe, eu sou o cavalo doido A turma da bagaceira meu filho Sola menina T.S. Estúdio gravando tudo Eu fui vender caqui no sítio do meu avô Perto de oito horas o caqui acabou Cabocca que vambora Cabocca que vambora Cabocca que vambora Com a boca, vai Ah, fiz vida Fica a boca aqui, simbora Vá, 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 vá T.S. Estúdio gravando tudo ao vivo Turma da Bagaceira, dona Creuza Ai, descarado Rapaz, ao vivo, diretamente, Jaguacuara, Bahia A turma da Bagaceira, moço Ah, fiz vida Quando eu passo de rai-look As novinha gostam Só porque tem o dinheiro E sou vaqueiro da roja Ela não gosta dos cavalos Só da minha rai-looks Quando eu chego as novinhas O que se gosta de gasolina Caminar com gasolina E elas gostam de gasolina Caminar com gasolina E quando eu ligo Meu paredão As novinha fica louca Na pegada do vaqueiro Na pegada do patrão T.S. Estúdio forte é baço, meu irmão Assim, ó Elas gostam de gasolina Caminar com gasolina Mas elas gostam de gasolina, rapaz Quando eu passo no chevetão Rasgando, fumaçando Vai, beijo Sola, pé de fogo Caminar com gasolina Mas elas gostam de gasolina Caminar com gasolina Diretamente de Las Vegas, Bahia Essa é a turma da Bagaceira, meu fi Alô, Cleizinha, divulgações Henrique, divulgações Juntos, meu fi Conquista CDs Paredão, berrisson Ai E só porque tem o dinheiro Mas elas não gostam dos cavalos, não, moça As meninas gostam de moto Da cerveja, da pop 100, né Mas, rapaz, é assim, ó Então vem comigo Mas elas gostam de gasolina Caminar com gasolina Mix Grave HD Gamesplay é o top De gasolina E os caras gostam de Por que tem uns caras também que gostam de pegar as gasolina As velhas que banca eles Não tem que falar mal só das minas não Que tem uns descarados aí mesmo Tem um tal de Neilton 7 Love E gostam de gasolina Sola, rapaz Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam Mas elas gostam Mas elas gostam